São 25 anos de felicidade Polítia, te amo Nossa bandeira é em dezembro É o amor Amor São 25 anos de felicidade Polítia, amor Nossa bandeira vai cumprir Toda cidade Vamos fechar Sim, muita calma Olha o grito Tchau, vim, vai Vem a vida Amor 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 Com muito orgulho pra delírio, Gaviel Aí o vídeo, vai! Com minha luz me lembrava Com meu arroba pra convitoral Que pode o brilho da galera Que pode o brilho da galera E pode o quê? Que pode o brilho da galera Que pode o brilho da galera Que pode o brilho da galera E nem tratado de brinquedo e fantasia Na minha lembrança Te adorando o que me quer de conhecia Vou te levar pro infinito Vou te levar pro infinito Aqui só falta amor Aqui só falta Te amo, te amo liberdade Vou te levar pro infinito Vou te deixar de ser com a imagem bonito Aqui só falta amor Aqui só falta Te amo liberdade De morar da galera E um geró raio da minha história O tempo no bastão Vinha vagabundo na Alemã Eu disse vir Eu ali que vou virar Todo mundo, o tererê, o tererê Olha pra mim, abre o teu sorriso É cada palco, o meu dedo Volta a galhar, é aquela alegria Olha pra mim, olha pra mim É o meu sorriso, é cada palco, o meu dedo Volta a galhar, é aquela alegria Voltar a aula com o som da bateria Que tem a mão pra naça Que anda comigo, cruzeu Seu campeão, levanta pra naça Vamos, orgulho, brasileiro da vida Que tem a mão pra naça Que anda comigo, cruzeu Seu campeão, levanta pra naça Vamos, orgulho, brasileiro da vida